Sempre, mas sempre, mas sempre. Reparou aí, meu irmão? Não soube muito. Hey, Di, o show começa agora. Põe o beat no jogo pra começar com ela. Yes, let's go! Carga! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pela mina senofamba, senofamba, minha caia. Pela mina senofamba, senofamba, minha caia. Pela tatilai, o tatilai, o tatilai, o tatilai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.